Música Como se o mundo fosse acabar Por que vocês ficaram mudos? Eu quero saber o que a Amanda fez. Lígia, olha bem, a Amanda... A Amanda tem uma personalidade difícil. Mas boa parte da culpa é minha. Eu errei na educação da minha filha. A Amanda foi uma adolescente com uma mãe que depois que ficou viúva, mergulhou no trabalho e parecia esquecer dos filhos. O resultado é esse. Eu criei uma menina mimada. Mas mimada é diferente de mau caráter. Isso eu tenho certeza que ela não é. Ninguém está dizendo isso aqui. Mas insinuaram. Entenda uma coisa, Lígia. Desde a notícia da sua morte, reconhecida pela polícia, a Amanda vem tendo um comportamento muito estranho. Estranho? Estranho como? É... Parece que a Amanda andou perdendo a noção, sabe? O rumo. Qualquer filha no lugar dela agiria da mesma forma. Então, talvez você não saiba o que a Amanda anda aprontando, né? Aprontando o quê? O que ela anda aprontando, me fala. Fala, Christian! Será, Leonor, que o Diego está realmente misturando os canais? Pensa bem, minha amiga. Ele me parece um daqueles meninos que cresceu à sombra da mãe. Isso não é uma crítica, olha só. É uma constatação. Imagina que de uma hora pra outra o Diego se viu privado da principal referência que ele tinha na vida. Aí eu apareço e ele projeta em mim, né? Não, projeta não, Leonor. Ele está buscando apoio. Você é um porto seguro pro Diego. Aliás, pra ele, pra mim, pra um monte de gente. O Diego é só mais um no seu clube de fãs, minha amiga. Imagina. Bom, você acredita que o Rafael está com o ciúme do Diego? Acredito. Claro que eu acredito. O Rafael sempre teve o amor da avó com absoluta exclusividade. Repartir esse amor deve estar sendo completamente novo pra ele. Novo e não muito agradável, né? Oxa, Eva. Acho que as pessoas deviam, sabe, dividir o mesmo amor. Amor de mãe, de avó, de amiga. Amor é um sentimento, não é posse. O que foi? Por que é que você está com esse olhar? Não, é que você falou em sentimento de posse e eu não pude deixar de pensar na disputa pela minha filha, né? Esse assunto ainda é um problema pra você, não? É, mas eu tomei uma decisão, Leonor. Eu vou marcar a audiência na vara de família. Bom, finalmente você tomou uma atitude de verdade. Pra quando você vai pedir a guarda da sua filha? O que é que tem essa planilha, Diego? São as entidades mantidas pela Ego Telecom. Não vejo problema nenhum aí. Não mesmo? Então por que o total de dinheiro que, segundo essa planilha, é destinado às empresas, não é o que efetivamente chega aos cofres? Como é que é? Digamos que a Ego Telecom destina 500 mil mensais à Fundação Verônica Marques. Ok. Tá dentro do projeto de renúncia fiscal do governo. Certo. E apenas metade desse capital chega realmente aos cofres da Fundação. Não é estranho isso, Rafael? Como é que foi que você descobriu isso? Hein? Eu acho que eu mereço uma boa resposta. Ou não mereço? Ô, Lígia, na certa você já ouviu falar na Sofia e Vanity. A Sofia? A menina por quem o Rafael se apaixonou durante uma viagem ao interior, não é? Ela mesma. Eu já vi a Sofia. Nós nunca nos falamos. Eu não a conheço. Só sei que a Amanda não a suporta. Mas também convenhamos. Motivos não lhe faltam. A verdade, Lígia, é que é muito difícil para o Christian e eu falarmos sobre a Sofia. Por quê? Porque primeiro que ela é minha amiga. Muito minha amiga. E ela também trabalha para mim no Glam. E durante esse tempo eu vi na Sofia uma mulher muito... com muita ética, com muito caráter. Uma ética que a Amanda nem sempre demonstrou. Como é que é? Eu já tive que tomar certas atitudes em relação à Amanda que eu nunca precisei tomar em relação à Sofia. Você quer um exemplo? Uma vez eu pedi para a Amanda se retirar do Glam. Você está dizendo que você expulsou a minha filha do seu bar? Expulsei. Ela estava sendo descortês e humilhando a Sofia na frente de todo mundo. Lígia, calma. Lígia, calma. Você está bem? Não, eu estou bem. Na verdade, eu fiquei um pouco tonta. Mas já passou. Christian, vai buscar um copo de água, por favor. Calma, Lígia, calma. Eu só preciso descansar um pouco. Eu preciso descansar um pouco. Por favor. Ah. Por mim, eu marcaria a audiência para amanhã mesmo. Mas você sabe como a justiça brasileira é lenta. Mas mesmo se tratando da guarda de um filho? É, aí eu já não sei, Leonor. Eu vou ligar para o doutor Wagner hoje mesmo e pedir que ele cuide do meu caso com carinho. Tenho pressa. Eu quero a minha filha. Bom, é bom que ele faça isso. Porque se o Stefano sequestrar mais alguém da escola, quem vai falar com ele pessoalmente sou eu. João, aquelas coisas que você me mostrou são muito sérias. Eu sei, Rafael. E isso é só a ponta do iceberg, cara. Você continua insinuando que o meu pai é um ladrão, não é isso? Não, não. Eu não estou insinuando. Eu estou afirmando com todas as palavras. Seu pai é ladrão, ladrão e assassino. Abre a língua e a gente fala para o meu pai. O que foi? Eu fui. O que foi? Tem que crescer. Calma, Diego. Tem que crescer. Tem que crescer. Calma. Cresce, seu moleque. Se cuidar disso daqui, ô. Irresponsável. Chega. Vai, vai, vai. Dizer o que eu posso dizer Se estou cantando agora Pra você ouvir com outra pessoa É que às vezes acho Que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho Que poderíamos ser O melhor pra nós dois Só quero que saiba Vai Entre razões e emoções A saída É fazer Valer a pena Se não agora Depois não importa Por você Posso esperar Sente o que posso sentir Sem um segundo Tudo acabar Não vou ter como fugir É que às vezes acho Que não sou o melhor pra você Mas às vezes acho Que poderíamos ser O melhor pra nós dois Só quero que saiba Ô, Celeste, vem aqui, vem aqui Deixa eu te dar um toque Vem cá, vem cá O que foi? É que você tá tão colado no rapaz Que tá tocando violão Vai atrapalhar os movimentos dele Eu tenho que manter uma certa distância Ô, Ludelon Não me reprime Entre razões e emoções A saída É fazer Valer a pena Se não agora Depois não importa Por você Posso esperar Entre razões e emoções A saída É fazer Valer a pena Se não agora Depois não importa Por você Posso esperar Posso esperar Posso esperar Posso esperar Alô, Diego, sou eu, Amanda Pelo jeito, você pegou a mesma mania do seu amigo, né? Não atende mais o celular? Bom, olha só Eu vou sair aqui da fundação Eu tô indo pra casa E eu vou pegar um táxi, tá bom? Beijo, tchau Ai O que é isso? Você é maluco, doido? O que você acha que é lugar pra ficar dançando aqui? Isso é escola de danço, é Eu tava dançando Eu acho que você devia estar preso numa jaula Ou então numa camisa de força Ô, princesa Você por acaso tá tentando falar comigo? Exatamente Você que é Amanda, né? Desculpe, mas eu não conheço Aliás, eu não conheço ninguém do seu nível social Com licença Como assim? Não tá acontecendo nada Eu quero impressionar o anônimo de alguma maneira Ele não pode achar que a nossa pensão é uma casa da mãe Joana Um lugar que... Um barraco que vem até a bala perdida? Tem que achar que é um lugar de tradição Ah, então tá Então se perguntarem lá na rua Eu vou dizer que você é a tataraneta da Carlota Joaquina E... Bom, e eu? Eu sou a tataraneta da mucama da Carlota Joaquina Perfeito Agora só mais um detalhezinho Que eu preciso dar um jeito no cabelo Pra completar o quadro da tradição Então, seu Marcos Paulo O senhor pode me explicar Por que já se atrasou no primeiro dia de trabalho? Seu Lourival É que eu fui levar os meus irmãos menores no colégio E depois ainda fui tirar uma carteira de trabalho Lá no Ministério do Trabalho Porque o senhor sabe Ninguém quer assinar carteira hoje em dia, né? E pra começar aqui na fundação Eu queria começar com o documento todo direitinho Tá certo Fez bem, então Mas só vê se não se atrasa mais, tudo bem? Pode deixar seu Lourival firmeza Tá Então vai se trocar, vai Ó Até vacina eu tomei Vacina? Vacina de que, menino? Antirrábica De repente alguém me morde por aqui, né? Só mais uma coisa Você me diz que seu pai gosta muito de mambo Ele tem algum disco? Tem, tem vários Será que ele poderia me emprestar algum? Eu acho que sim Acho que não tem problema nenhum Eu vou falar com ele Pode deixar Tá certo Depois a gente se fala, tá bom? Agora vai se trocar Que a gente tem muito serviço pela frente, vai? Sim, senhor Maraci, gente, tá Olha só Ih, tá chamando a atenção Oi, Maraci, oi mãe Oi, filho Peraí, vai devagar O que que é isso aí, dona Maraci? Tá parecendo uma árvore de Natal O Natal já passou, já Ah, é, Emerson É que eu... Deixa, deixa Como é que você pode falar assim? Olha que produção maravilhosa que a Maraci fez Olha, cabelo, maquiagem, tudo Cala essa boca, Emerson Você não percebeu que nós estamos numa missão muito importante? Missão importante? Como é que é? Nós estamos numa missão pra chamar a atenção do meu anônimo Maria, você gosta de carnaval? Gostar? Eu adoro, Stefano Você sabe que eu já desfilei algumas vezes aqui em São Paulo? Você nunca pensou em ser rainha de bateria? Ah, pensar, pensar Já pensei sim Mas elas são tão bonitonas, né? Com tudo em cima Ou então famosas Eu sou uma mulher simples, Stefano Não sou dessas coisas, não O que é isso, menina? Você já parou pra se olhar no espelho direito? Pois então pode se preparar Porque eu vou realizar teu sonho Vou te transformar na mais linda rainha de bateria da escola de samba Você tá falando sério? E eu sou homem de brincadeira? Mas o Waldir não pode nem sonhar com isso O Waldir tá preso Ele não vai ficar sabendo É claro que quando o carnaval chegar Ele vai te ver lá na avenida desfilando Na TV Aí já era Eu acho que tem pessoa que vai comentar Vai, vamos brincar, meninos Os dois já brincando Não tem nada que ficar sabendo O que a gente vai ler aqui O que é isso? Carta do anônimo Araca, lê, lê O que tá escrito? Fala Querida Araci Você ficou mesmo linda com esse vestido Mas pra mim você não precisa se arrumar tanto Eu prefiro você só de lençol Toda queimadinha de sol Araci O que que é isso? E... Ó, esse negócio dessas cartas tá ficando sério demais, hein? Eu... Ah, não sei Vai por mim Eu acho que você tem que parar de dar tanta corda pra esse tal anônimo Vai saber se ele não é um maníaco sexual, um bandido É sério Você pode acabar se ferrando Ai, você acha mesmo, disse Não tinha pensado nisso Mulher, né? Diz que é carente Tanto tempo que eu não sou elogiada por um homem Que começa a fazer besteira Tá, mas... Araci É uma carta anônima Quem te garante que é um homem? Aí também é demais Você pra acabar com a ilusão de uma pessoa, hein? Não tem outra Quer dizer que... Melhor eu nem brincar mais O negócio do anônimo Acabar com a brincadeira de todo mundo Já que isso tá ficando muito perigoso, né? Ó, menino Chega de brincadeira Que tá ficando muito perigoso por aqui, né, Tite? Já pra ter... Vamos, gente Não pode ficar sozinha aqui, não Vamos lá Você também era Nadira, me conta as novidades aqui da fundação Hum, não tem novidade nenhuma, não, viu? Tá tudo na mesma Ah, é? Uhum E como é que vão os ensaios da sua lista? A professora Marta tá ensaiando a Sofia? Nossa, e como? Amanda, aquela Marta é uma carrasca mesmo, viu? Tá tirando até o couro da coitada Nossa Perfeito pra Sofia Ela não tem técnica Ela não vai conseguir aprender nunca Então deve ser por isso que elas estão ensaiando sem parar Com a turma toda Todo dia antes das aulas Elas estão lá agora ensaiando Ah, elas estão lá? Eu vou lá, então Amanda, o que você vai fazer? Ah, não... Você e sua boca grande Não, Sofia Não, Sofia Mais leveza Não tem sofrimento Mais graça Vai, de novo De novo, Sofia Você errou de novo no mesmo lugar Não é possível Desculpa, professora Posição, vamos começar de novo Você tá perdendo o seu tempo, Marta Isso aí não vai aprender nunca Amanda Vai, Sofia, posição Então, vamos lá Música 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 Amém. 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 Então? O que achou? Bom. Eu achei muito bom. É uma pena que você não possa fazer essa variação. Ordens são ordens e eu tenho que ensaiar com a Sofia. Não é, Sofia? Eu espero que você tenha prestado atenção na sua colega e tenha aprendido alguma coisa. Vamos lá? Você tá melhor? Estou. Bom, gente, dá licença que eu vou sair um pouco, tá? Nada disso. Vocês vão me contar o que a minha filha fez. De mãe pra mãe, Lígia. A sua filha não é nenhuma santa. Você acha que eu não sei? Fala, Christian. O que foi que ela fez? Fala. Você quer mesmo saber? Quando é que você volta, Klaus? Nossa. Nossa. Mas já tá com saudades? Que bonitinho. Se preocupa, não. Que logo, logo eu tô voltando. E tô levando uma novidade pra todo mundo aí da fundação. Tá bom? Eu sabia. Eu tinha certeza. O que você tá aprontando dessa vez, hein? Eu? Eu não tô aprontando nada. Quem tá aprontando são vocês aí da fundação. Alô? Alô? Alô, Klaus? Desligou. Bom, gente. Vamos fazer aquela apresentação ao ar livre do jeito que tava combinado. Que, pelo visto, o Klaus vem com novidades. Eu estou esperando. Eu já te disse que sou muito amigo da Sofia, não disse? E eu também. Eu já sei. Vocês confiam muito nela, mas eu sou adulta. Eu quero saber qual é o problema com a minha filha. A sua filha andou humilhando a Sofia. Eu acho que isso não é um comportamento de gente com caráter. Você tem certeza disso? Tenho. Não pode ser. Eu não consigo acreditar. Olha, Lígia, eu confesso que aquele dia no Glam eu fiquei muito chocada. A Amanda é muito geniosa. Mas ela seria incapaz de fazer mal a alguém. Lígia, eu sei o que é pra uma mãe descobrir que os filhos não são exatamente como a gente imaginava. Eu quero saber exatamente tudo o que ela fez. Vocês têm que me contar tudo. Por favor. Bom... Depois que todo mundo acreditou que você estava morta... A Sofia foi fazer uma visita no seu campo... Solidariedade... Eu já sabia que era amor... Só pelo jeito de chegar... Trazendo o céu cheio de estrelas... Fazendo o coração sonhar... Eu já sabia que era amor... Só pelo sol que amanheceu... Só pelo sol que amanheceu... Eu já sabia que era amor... E que esse amor... Era meu... É... Gente... Tá bom... Mas... Tá faltando paixão nisso aí. Pra gente cantar uma balada romântica como essa... Tem que cantar com o coração, com a alma. Gertrudes... Por favor. Então é assim... Que acontece... De repente... Tomou meu coração... Tentei me esconder... Era tarde... No segundo... Perdi toda a razão... Um filme passou... Um filme passou... Lembrei de você... Lembrei de você... O dia acabou... O dia acabou... Preciso te ver... Eu já sabia que era amor... Só pelo jeito de chegar... Trazendo um céu cheio de estrelas... Fazendo o coração sonhar... Eu já sabia que era amor... Só pelo sol que amanheceu... Eu já sabia que era amor... E que esse amor... Era meu... Então é assim... Que acontece... De repente... Tomou meu coração... Tentei me esconder... Era tarde... Num segundo... Perdi toda a razão... Tentei me esconder... 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 Eu já sabia que era amor, só pelo sol que amanheceu, eu já sabia que era amor, e que esse amor, amor, era meu. Eu já sabia que era amor, só pelo jeito de chegar, trazendo um céu cheio de estrelas, fazendo o coração sonhar. Eu já sabia que era amor, só pelo sol que amanheceu, eu já sabia que era amor, e que esse amor, era meu, era meu. Eu não sei mais o que fazer, Patrícia. Calma, Solange, o que é isso? O clima aqui na empresa está terrível. Todos os diretores já souberam da briga do Diego com o Rafael. Ah, você vai me desculpar, Solange, mas eu dou razão para o Diego. Não importa quem tem razão. O que importa é que eu tenho que comunicar imediatamente ao Sr. Lúcio dos últimos acontecimentos. Liga para ele. Eu já tentei, ele não atende. Eu estou pensando em ir pessoalmente à casa dele. Achei. Achei. E aproveita e leva para ele esses documentos, antes que nós duas percamos o emprego. Mas, bom, você acha mesmo que eu devo ir à casa dele? O chefe é seu. Ah, não vou não. Se eu aparecer por lá, aí sim é que eu vou ser botada para fora. Oi, pai. Oi, meu filho. O senhor já está se sentindo melhor? Pois a gente precisa conversar. Se for sobre a empresa, é melhor você nem começar. Pai, a Ecotelecom vai falir. Eu te disse que era melhor nem começar. Você ouviu o que eu disse, pai? A Ecotelecom, a empresa que o senhor ajudou a construir durante anos, pode quebrar? E o que você quer que eu faça, Rafael? Eu quero que o senhor reaja, pai. O senhor está sendo acusado de desvio de dinheiro e assassinato? E com uma empresa mal das pernas? E fica aí? Nendo um romance? Você nunca gostou de romance? Rafael, a vida para mim acabou. Nada disso tem mais importância. Você está querendo ver o circo pegar fogo, não é mesmo? Pois que pegue, pai. Agora você quer saber de uma coisa? Eu bem estou sentindo falta daquele Lúcio Pimentel frio e calcoulista que eu conhecia. Se ele soubesse o quanto esse romance é estranho... Se ele soubesse o quanto esse romance é estranho... Se ele soubesse o quanto esse romance é estranho... Vem dançar comigo... Vem desculpe quem eu sou... A gente precisa reverter o prejuízo dos últimos dias. Posso contar com vocês? Pelo visto, você já superou a morte da sua amiga, né, mãe? Ai, Tomás, não me põe pra baixo, vai? A vida tem que continuar. E à noite também. É bom mesmo, Rebeca. E pode contar com a gente. Ah, ótimo. Boa noite, gente. Boa noite. Rafael. Eu tô precisando falar com você. Claro, mas que cara é essa? Tô cheio de problemas lá na Ecotelecom. Problemas sérios, que eu não tô conseguindo resolver. Ué, mas e o seu pai? Tá em casa. Casa deprimido. Sua história da morte da Lígia fez bem pra ele, não. Nossa. Mãe, você ouviu isso? Ouvir. O Lúcio com depressão. Eu acho bem feito, viu? Aqui se faz. Aqui se paga. O que será que o Lúcio tá armando dessa vez? Pronto, Rafael, aqui a gente pode conversar com mais calma. Agora me conta o que é que tá acontecendo. O Diego. O Diego levantou algumas suspeitas de que estavam desviando o dinheiro lá da empresa e que isso tava quase nos levando à falência. Aí ele foi atrás. Asculhou, pesquisou, mexeu arquivos, refez alguns cálculos. E descobriu que estavam realmente desviando o dinheiro da empresa. E que esse alguém era ninguém mais, ninguém menos do que meu pai. Doutor Lúcio Pimentel. Você acredita? Olha, Rafael, você sabe que eu tenho uma relação muito estranha com seu pai, né? Ele não gosta de mim e eu também não podia gostar dele. Então, como é que eu vou te dizer que eu não acredito? Desculpa, Rafael, mas eu não confio no seu pai. Você não é a única. Tô com uma raiva. Mas eu tô com uma raiva. Não é que nem só raiva, viu? É vergonha. Mas eu vou provar. Eu vou provar que o meu pai, apesar de tudo, não é desonesto, não. E como é que você pretende fazer isso? Não sei. Não sei ainda. Mas eu vou provar que o Diego tá mentindo, sim, pra todo mundo lá da Ecotelicom. Fica calmo, Rafael. Você vai ver, a verdade vai vir à tona, eu tenho certeza. Você é linda, viu? Eu não sei o que seria de mim sem você. Eu também. Ah, eu queria ir embora com você pra te fazer carinho, mas... A Rebeca vai precisar de mim. Não. Não tem problema. Tava precisando só desabafar um pouco mesmo. Por que você não vai pra casa da sua avó? A dona Leonor me parece ser uma mulher tão justa. Eu acho que ela vai saber te aconselhar. Pois é, exatamente isso que eu vou fazer. Obrigado por tudo, viu? Agradecemos a preferência. Volte sempre. Meu Deus do céu. Como é que um homem como o Rafael pode ser filho do Lúcio Pimentel? O que você colocou aqui dentro do Lúcio Pimentel? Tá tudo natural, tio. Tudo natural. Vai, um brinde. Tio, eu chamei o senhor aqui porque eu preciso ter uma conversinha muito séria com o senhor, sabe? Conversa séria? É. Mas respeite que é... Tio, sabe aquelas vezes que eu saía de noite e o senhor me perguntava pra onde eu tava indo e eu não dizia pro senhor? Pois é, eu não tava visitando nenhuma segunda família como a desmiolada da Sheila chegou a sugerir, entendeu? E você ia pra onde, então? Eu ia justamente da plantão, num serviço voluntário, sabe? Que atende pessoas que tão com problemas. Eu dava conselhos, entendeu? Eu falava com as pessoas. Ele fazia aquelas coisas de sexo por telefone. Não! Não é nada disso, tá na jura do funk. Eu tava no telefone azul, já te falei do telefone azul, viu? O telefone azul, tio, é um serviço maravilhoso. As pessoas ligam pra lá pra pedir conselho, pra solucionar problemas. É esse o telefone azul, era isso que eu fazia. É. Se é verdade mesmo essa história, por que você demorou tanto pra abrir o jogo pra gente? Porque eu vou sair do telefone azul, sabe? O serviço todo funcionar, todo mundo tem que ficar anônimo. E de uns tempos pra cá eu comecei a reconhecer a voz de algumas pessoas que estavam ligando pra lá. E antes que você me pergunte quem são essas pessoas, eu não vou dizer. Aliás, Sheila, você nem devia estar aqui participando dessa conversa. Ah, é? E por que não? Essa não é a noite das revelações? Né, tio? Então vai lá. É a sua vez agora. Conta pra gente o seu segredinho. Conta. Olígia, pode ficar à vontade, viu? Se quiser abrir a geladeira, pegar alguma coisa, café, ligar a televisão. Ué, tá pensando em algum lugar? Eu estou indo embora. Embora? Embora pra onde, Lígia? Eu ainda não sei. A Rebeca deixou bem claro que ninguém podia saber que você estava viva. Pelo menos por enquanto. Eu sei. Mas aqui eu também não fico. Mas eu não tô entendendo. O que aconteceu? Eu pensei muito na nossa conversa hoje à tarde. Peraí. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, Lígia. Eu amo muito os meus filhos. Mas se você tem alguma coisa contra qualquer um deles, eu não posso mais confiar em você. Eu posso saber o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui?